Yo, Charles Brisson aqui. Primeiramente, muito obrigado por assistir. Nesse vídeo eu mostro a localização de todos os espíritos sombrios do jogo, a localização e as recompensas que você ganha os matando. Seguindo esse vídeo, você pode encontrar todos os espíritos sombrios em um playthrough. E pra que isso aconteça, você precisa estar seguindo duas quests. A quest da Yuri e do Yoel e a quest da Ciri. Se você não sabe como começar essas quests, na descrição desse vídeo tem os vídeos explicando como começar as quests. E duas informações básicas. Pra que você seja invadido por um espírito sombrio, você precisa estar aceso, você precisa estar vivo. Pra que isso aconteça, você precisa ter utilizado o item Braseiro. E o fantasma da área só aparece se você ainda não tiver matado o chefe da área. Pessoal, antes que eu comece, por favor, se você gostar desse vídeo, se você quiser apoiar o canal, quiser ajudar o canal a crescer, quiser apoiar a criação desse tipo de conteúdo, clique no gostei. Eu conto com a ajuda de vocês. Mas vamos lá pessoal, vamos começar. O primeiro espírito sombrio a te invadir é o Rodrik. Ele está no assentamento dos mortos-vivos. Um pouco antes de chegar naquela parte do cemitério onde o gigante joga as lanças em você, o Rodrik vai te invadir. Matando o Rodrik, você consegue o item Grilhões de Vértebra. Que é um item da Covenante Fazedores de Monte. O próximo espírito sombrio a te invadir é a Hacel na Estrada dos Sacrifícios. Você desce esse caminho, saindo desse lugar onde fica o Bonfire. Anda um pouco perto das árvores, perto dos caranguejos gigantes. A Hacel vai te invadir. Matando a Hacel, você consegue a Picareta de Hacel. Que é uma arma mágica que você pode usar para atacar o inimigo com golpes normais. E também usar magias apertando o R2. A arma não é forte, mas é uma arma interessante para quem joga com a classe mágica. E você também ganha a Coroa de Chantos. Que é esse chapéu estranho que a Hacel usa. O próximo espírito sombrio é totalmente opcional. E você não ganha nada o matando. Que isso fique bem claro. No Bosque das Crucificações, um pouco antes do caminho que te leva ao chefe sábio de cristal. Do lado esquerdo, você vai encontrar um símbolo de invocação roxo. É o Roderick. Mais uma vez, você pode invocá-lo para lutar contra ele. Como eu falei, você não ganha absolutamente nada fazendo isso. Para enfrentar o próximo espírito sombrio, é preciso deixar a Yuria brava. Como eu avisei no início do vídeo, é preciso estar seguindo duas quests. A quest da Yuria e do Yoel e a quest da Ceres. Então, seguindo a quest da Yuria e do Yoel, antes de matar o chefe vigilante do abismo, volte até o santuário e acerte a Yuria três vezes. Ela vai ficar brava com você. Acerte ela três vezes, mas não a mate. Depois que você fizer isso, vá até o seu bonfire e se teletransporte para o bonfire Fortaleza de Farrão. Saia do lugar, ande para a direita, você vai encontrar alguns inimigos que causam maldição. Aqueles inimigos que parecem uns sapos com os olhos gigantes. E nesse lugar, você vai ser invadido pela Sombra Pálida de Londor. Matando a Sombra Pálida de Londor, você vai ganhar a arma secreta Garras de Maniquim. Uma arma bacana que causa sangramento. Ainda na Estrada dos Sacrifícios, é possível ser invadido pela Hacel mais uma vez. Seguindo o caminho mostrado no vídeo, vá para a sua direita. Você vai ser invadido pela Hacel mais uma vez. Mas como você já foi invadido pela primeira vez e já a matou, ela não vai dropar nenhum item. Então você não vai ganhar nada a matando novamente. A próxima invasão acontece dentro da Catedral das Profundezas. Antes de chegar naquela parte onde tem uma lama verde com um gigante protegendo a entrada para o chefe, você vai ser invadido pelo Kirk. Ele é um tanto simples de matar, para ser sincero. E matando o Kirk, você consegue a espada farpada reta e também o escudo de espinhos. E também, após matá-lo, é possível conseguir o seu sec de armadura, a armadura de espinhos. Basta você ir até a Câmara da Rosário. Se você não sabe como chegar até lá, tem um vídeo na descrição desse vídeo explicando como chegar até a Câmara da Rosário. Perto da Rosário, você vai encontrar a armadura completa do Kirk, a armadura de espinhos. Mas não converse com a Rosário, não faça parte da Covenante da Rosário. Se você fizer isso, você vai perder outros fantasmas, já que você está seguindo a quest da Ceres. Então, não converse com a Rosário. Apenas pegue a armadura de espinhos. Para a próxima invasão acontecer, é preciso ajudar a Ceres na sua quest. Então, Iritio, volte pela ponte. Você vai encontrar o sinal da Ceres, seguindo a quest da Ceres. Mais uma vez, se você não sabe como completar a quest da Ceres, tem um vídeo na descrição explicando certinho o que fazer o passo a passo. Então, na ponte, vá até o sinal e ajude a Ceres a completar essa parte da quest dela. Depois de ter ajudado a Ceres na ponte, a partir do bonfire dentro da igreja de Órtica, desça e vá para a sua direita. Você vai chegar num túmulo onde tem um inimigo perto. Mate o inimigo perto do túmulo. Você vai ser invadido pelo Krayton, que é o mesmo inimigo que você ajudou a Ceres a matar na ponte. Matando o Krayton, você recebe a arma especial, a arma secreta Machado de Matador de Dragões. É uma arma bem bacana. Ela já vem embutida com eletricidade. É realmente uma boa arma. E também, depois de matar esse Espírito Sombrio, é possível conseguir a sua armadura. A armadura dele é bem bacana. Na minha modesta opinião, uma das armaduras mais legais do jogo. Então, depois de matar o Krayton, volte até a ponte na entrada de Iritil. No meio da ponte, você vai encontrar um corpo. E nesse corpo, você vai encontrar a armadura completa do Krayton. O andarilho. Armadura super bacana. Ainda em Iritil, é hora de enfrentar o próximo Espírito Sombrio. Com a Yuria brava, não morta, já que você a acertou três vezes antes de enfrentar o chefe vigilante do abismo, pra que a Sombra Pálida de Londor aparecesse no bosque das crucificações, como eu expliquei. Então, com a Yuria brava no santuário, você, em Iritil, vai passar pela cozinha, vai passar por essa sala. E saindo da mansão, você vai subir as escadas. E perto dos cachorros, você vai ser invadido pela Sombra Pálida de Londor, novamente. Matando a Sombra Pálida de Londor, você não vai receber nada. É preciso voltar até o santuário. Voltando até o santuário, a Yuria vai continuar brava com você. Aí você tem a opção de conversar com a Velka e fazer com que a Yuria volte ao normal. Ou você pode matar a Yuria se você quiser, se você não quiser cumprir a missão dela. Aí você decide se você quiser matá-la ou não. De qualquer maneira, perto do corpo do Yoel, você vai encontrar a armadura completa da Sombra Pálida de Londor. Porque você matou a Sombra Pálida de Londor como invasor por duas vezes. Então você consegue essa armadura secreta. A próxima invasão acontece no caminho para o Calabouço Giritil. A partir do Bonfire, no castelo distante, dessas escadas, vão ter vários inimigos. Você pode matá-los ou não. E continuando o caminho, um pouco antes de chegar ao Bonfire, no Calabouço Giritil. Você vai ser invadido pelo Alva, o Buscador de Rejeitados. Ele é um tanto difícil, para ser sincero, a espada dele, os ataques dele arrancam bastante, bastante life. Então tome cuidado com essa luta. Principalmente porque você vai estar lutando em um ambiente fechado. Então fique esperto com o Alva. E matando o Alva, você consegue a Katana Murakumo. Uma Katana bem bacana. A próxima invasão vai acontecer nas Catacumbas de Kartos. Seguindo o caminho mostrado no vídeo, desça e entre na passagem à direita. Fica bem perto do Bonfire. Fique perto da grade por alguns segundos. Você vai ser invadido pelo Tzorig, que é o cavaleiro que empunha a espada esplêndida de fumaça. A luta também não é fácil, porque o ambiente é fechado. Então fique esperto com os seus ataques. Ele é um tanto forte. E matando o Tzorig, você ganha o Anel de Matador de Cavaleiros. Você não ganha a espada, nem o escudo, matando o Tzorig nessa invasão. Para conseguir a espada e o escudo, é preciso encontrar no Reino dos Demônios, perto da ponte. Se você não sabe como chegar lá, tem um vídeo na descrição desse vídeo explicando exatamente como conseguir a espada esplêndida de fumaça e também o escudo gigante. Essa espada é a espada mais forte do jogo e eu recomendo demais que você a consiga. E o último invasor é a Filha de Cristal. Ela está localizada na área secreta Túmulos Abandonados. Se você não sabe como chegar na área secreta Túmulos Abandonados, tem um vídeo na descrição desse vídeo explicando como chegar nessa área secreta. Então, um pouco antes de enfrentar o chefe dessa área, você será invadido pelo Espírito Sombrio da Filha de Cristal. A luta é um tanto fácil, para ser sincero. E esse pessoal é o último Espírito Sombrio invasor do jogo. E infelizmente você não recebe nada o matando. Mas é isso aí pessoal, esses foram todos os Espíritos Sombrios do jogo e suas recompensas. Eu realmente espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem curtiu esse vídeo, por favor, clique no gostei. Se você quiser ajudar o canal a crescer, clique no gostei. Se você quiser apoiar a criação desse tipo de conteúdo, clique no gostei. Eu conto com a ajuda de vocês. E pessoal, comentem o que vocês acharam desse vídeo. Vocês sabiam sobre esses Espíritos invasores? O que vocês acham desses itens que os Espíritos Sombrios dropam? Vocês usam esses itens? Por favor, deixem suas opiniões nos comentários. É sempre bom saber a opinião de vocês. Mas é isso pessoal, muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. Peace! Peace!